No quadro Viver Bem de hoje o assunto é coqueluche, uma doença respiratória que voltou a preocupar autoridades de saúde aqui no Brasil. Só no estado do Paraná já foram registrados este ano 249 casos da doença e três mortes. Um bebê de seis meses de Londrina e dois bebês de Curitiba, um de três meses e outro de cinco meses. Sobre sintomas da doença e formas de prevenção, hoje eu entrevisto a médica pneumologista doutora Cláudia Mosquinha Antunes. Doutora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui e levar um pouco do conhecimento a todos. Doutora, para a gente entender melhor essa doença, o que causa a coqueluche? Então, a coqueluche é uma doença as pessoas acham que não conhecem, mas ela é muito conhecida como a tosse comprida, né? Que os nossos avós falavam muito sobre ela. Ela é uma doença respiratória transmissível que pode acontecer em todas as faixas etárias, mas que realmente é mais grave nos bebês, nas crianças menores de um ano e principalmente menores de seis meses. O que é causa a coqueluche é uma bactéria. Então, o que torna ela é diferente das outras doenças respiratórias, porque a maioria das doenças respiratórias são causadas por vírus e aqui a fonte é uma bactéria. Tá certo. Quais são os sintomas característicos da doença? A doutora já falou que era conhecida como tosse comprida, então por aí já dá para se entender que a tosse é um deles. Exatamente. Então, a gente falou em coqueluche, para ninguém esquecer, tem que pensar em tosse. Essa doença, ela tem três fases. A primeira fase é aquela inicial, onde o paciente tem sintomas muito sugestivos de um resfriado. Então, ele tem o nariz escorrendo, que a gente chama de coriza, ele tem espirros, pode confundir um pouquinho com alergia, tem uma febrícula, uma febre baixinha e tem um pouquinho de tosse. Então, isso aí ele pode ficar em torno de sete a dez dias e melhorar. Alguns pacientes, após esse período, eles evoluem para a segunda fase, que é quando vem essa tosse, a piora da tosse, que é a característica principal. Então, é uma tosse estridente, uma tosse muito forte. Geralmente, o paciente vomita de tanto tossir. O paciente pode ficar roxinho, a criança, né? A gente fala cianótico, que é com o lábio roxo. Ele pode tossir tanto, que pode levar a desmaio. Então, e é em crises. Então, o paciente, às vezes, ele passa o dia inteiro bem e ele tem uma crise. Naquela crise, ele tosse tanto e tão intensamente que ele pode até perder a consciência. Então, isso é uma característica que diferencia muito essa doença. A gravidade e a intensidade da tosse. E essa tosse, ela é pior em algum período, à noite, por exemplo? Não tem horário de que piora. Muitos pacientes relatam as crises à noite, mas ela pode ser durante o dia, em qualquer momento. Mas o que chama a atenção, que não é aquele paciente que vai ficar tossindo cada pouquinho. Ele passa bem e ele acha que ele melhorou. Aí, em algum momento, vem essa crise intensa, que pode durar, assim, um minuto, cinco minutos, que é muito grave e que, realmente, nesse momento, a gente tem que pensar nas crianças pequenininhas, né? Então, elas ficam roxinhas, elas param de respirar, elas podem desmaiar. Então, pode fazer até uma parada respiratória. Agora, a doutora falou pra gente sobre a faixa etária propensa a complicações, que são os bebês. Mas pessoas imunocomprometidas, idosos, também estão mais propensos a terem complicações com a coqueluche? Sim, exatamente. Por quê? Aí, nós vamos pra terceira fase da doença. Na terceira fase da doença, essa tosse intensa, que ela pode levar até 10 semanas. Então, é muito tempo. O paciente deixa de ter essa tosse tão forte, tão estridente, mas ele persiste com uma tosse, com uma inflamação, uma irritação na via aérea. E aí, ele pode o quê? Adquirir outros tipos de bactérias e uma pneumonia, que pode complicar a coqueluche, né? Então, a gente tem que saber que nesses pacientes imunocomprometidos, que fazem quimioterapia, pacientes que estão usando algum tipo de imuno biológico, ou fazem algum tipo de imunossupressão, o risco é maior, assim como idosos. Mas a gente sempre tem que lembrar que a coqueluche é grave em bebês menores do que seis meses, tanto que você relatou a mortalidade. Nesses bebezinhos, a mortalidade pode chegar a 50%. Doutora, é uma doença que pode ser evitada? A gente viu uma volta, a gente está vendo uma volta dessa doença, que aqui no Paraná, se eu não me engano, desde a década de 80, aí finalzinho de 80, não havia mortes registradas aqui no estado, né? Então, há muitos anos, assim, não se havia tantas mortes registradas, só esse ano já foram três. Então, é uma volta dessa doença. Existe prevenção? Por que a doença está voltando? Existe prevenção. Então, assim, eu fiz uma pesquisa para trazer para vocês, nós tivemos um óbito em 2019, realmente, e era um bebezinho, realmente, assim, fazia muitos anos que a gente não tinha. O máximo que nós chegamos a ter de caso foi em torno de 109 por ano. Esse ano foram 249 até agora. Agora, é que aumenta a incidência da doença. Ela piora no final do inverno, começo da primavera. Então, a gente está imaginando que esses números possam aumentar muito, tá? O que a gente tem que fazer de prevenção? A gente tem a vacina, a vacinação. A vacinação é aquela pentavalente que a gente faz nos bebês, que a gente faz com 2, 4, 6 meses, um reforço quando eles têm 15 meses e depois aos 4 anos de idade. O que acontece? A vacinação, para ser eficaz, ela tem que atingir 95% da população. E nos últimos anos, principalmente em 2023, nós tivemos apenas 79% da população, né? Nessa faixa etária, vacinada adequadamente. Então, o que a gente sabe? Vacinamos pouco no ano, no próximo, essa doença vai voltar de uma forma mais agressiva. Então, sim, a gente tem a vacinação que é feita nas crianças. Temos também que fazer em gestantes, isso é uma informação muito importante. Toda gestante, independente de quantas vezes ela gestar, ela tem que fazer uma dose do reforço que é a DTPA ou a DTP, né? Que é a vacina específica para coqueluche. Ela é tríplice. Então, toda gestante tem que fazer. E além disso, profissionais de todas as áreas da saúde que têm contato com crianças, com bebês, eles devem fazer a cada 10 anos o reforço. É importante. Muito importante. A partir do diagnóstico, como que é feito esse tratamento, doutora? A pessoa suspeita que possa ter algo errado por conta da tosse, por conta do mal-estar? É preciso procurar um profissional de saúde? Recebeu o diagnóstico de coqueluche. Como que é esse tratamento? Tem cura? Então, assim, eu só vou para uma coisa bem rápida do diagnóstico. O diagnóstico é difícil, por quê? Porque a gente tem que coletar os exames do primeiro ou quinto dia do início dos sintomas. E como isso se semelha muito a um quadro respiratório, acaba que a gente não faz. Os pacientes me perguntam, por que a gente não faz o diagnóstico? Porque é difícil. Além disso, ele é um diagnóstico caro. Ele é feito através de PCR, um suave nasal, que tem que ser encaminhado, tem toda uma maneira de adequar a coleta. Então, ele é um diagnóstico confirmatório bem difícil de ser feito. Mas pelos sintomas, a gente consegue identificar e diagnosticar coqueluche. O diagnóstico, a gente confirma através dos sintomas e mesmo sem ter uma confirmação histopatológica, a gente começa o tratamento, que é com antibiótico. E isso que é bom, porque o antibiótico que a gente usa é um antibiótico simples. É uma maneira simples de tratar, não é nada assim, nada resistente, nada difícil, nada caro. Tem acesso a esses medicamentos, esses antibióticos, a gente tem em todos os postos de saúde, hospitais, é de fácil acesso da população. E o tratamento, ele consiste de 5 a 7 dias. Então, é um tratamento curto, seguro e que é muito eficaz. Mas tem que ser feito pelo profissional de saúde, porque antibiótico tem que ser o médico que tem que prescrever. Antes de a gente encerrar aqui a entrevista, eu acho importante falarmos que a partir do momento que alguém tem contato com alguém que foi confirmado coqueluche, é preciso ter uma atenção redobrada, justamente porque essa doença é transmissível. Então, às vezes você convive com alguém que é imunocomprometido, convive com um bebezinho de colo, com alguma gestante, teve contato com alguém em outra cidade, soube que essa pessoa está com coqueluche. É preciso investigar a partir do momento que se tem o contato com alguém com a doença? Excelente pergunta, Carolina. Então, assim, sim. Toda vez que nós tivermos alguém da nossa família dentro de casa com diagnóstico de coqueluche, a gente tem que, inclusive, fazer uma coisa que a gente chama de quimio-profilaxia. Todas as pessoas que tiveram contato íntimo, que é intradomiciliar, dentro da casa, eles têm que receber o antibiótico também, de uma maneira profilática, para evitar. Principalmente se foram crianças que estão com o esquema vacinal atrasado. Então, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que olhar a carteirinha, tem que ver se realmente foram feitas todas as doses, porque, às vezes, a gente faz em bebezinho, quando a criança cresce um pouquinho, a gente esquece. As pessoas adultas, as gestantes, a gente tem que fazer a vacina, ela é segura e ela previne esses três bebezinhos que nós perdemos no Paraná. A gente não precisaria tê-los perdidos se realmente todo mundo se vacinasse. Tá certo. Então, sobre coqueluche, a entrevistada de hoje foi a médica pneumologista, a doutora Cláudia Mosquen Antunes. Doutora, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a participação aqui no quadro. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos.